Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um episódio de um nosso mundinho doido. Bom, ó, todo mundo comentou a bolha no último vídeo, então, ai, 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 o que vocês tanto queriam. Dá oi. Oi. Dá oi alto, amor. Oi. Então, ó, hoje a gente vai fazer uma coisa de Natal, né? Daí, eu trouxe ela porque, ó, ela, no último episódio, pra quem não viu, a gente fez a sala de baú, né? E quem organiza sempre os baús, porque eu não sei fazer nada. Não me diga. Ela sempre organiza. Aí, eu também queria aproveitar e tirar uma dúvida com você. Vem cá, amor. Onde que eu guardo isso? Tem comida, né? Isso não se come. E pro episódio de hoje, a gente queria fazer alguma coisa sobre o Natal. Eu tô até com uma skin de Natal aqui, ela também, ó. Ela que fez a skin por sinal. Muito fofa, né? Muito fofa, né? E não tem só isso hoje. Eu queria trazer duas coisas pra todo mundo. É duas? Eu não sei. Tem alguns presentes pra vocês nesse vídeo. Bom, o primeiro é ela, que vocês queriam que eu trouxesse ela, mozão. Aí, ó, mozão. O segundo é que a gente vai fazer uma árvore de Natal gigantesca, a gente já começa a trabalhar nisso. E o terceiro é que é um presente mais pra vocês do que pra mim. Aí na tela tá aparecendo o link do meu Discord e na descrição também. É o seguinte, quando você entrar no meu Discord, vai ter uma sala chamada Natal. O primeiro é que colocar isso aí que tá na tela que o editor colocou, eu vou tá dando um membro no canal. Eu vou escolher a primeira pessoa, a última pessoa que mandar na hora que eu olhar e mais três aleatórias. Então vai ser cinco pessoas que vai tá ganhando um membro. Então pra isso é muito importante que você entre no meu Discord e que você deixe eu adicionar você no Discord. Então ativa as configurações lá pra poder adicionar, beleza? Daí aproveitando quem quiser ficar por lá, você pode ir lá e conversar com o pessoal que assiste o canal. Fazer amigos ou quem sabe falar comigo de vez em quando. Então, mais ou menos ontem, enquanto a mozão tava lá no mapa criativo que ela tem, treinando como construir a árvore, ou ver até uma árvore que ela goste, eu vim aqui e adiantei algumas coisinhas nesse mapa. Bom, você sabe o que eu adiantei? Tá um pouco lagado, você tem câmera lenta. Isso é muito legal, isso é muito legal, isso é muito legal. Tá, mas então, ó, nesse tempinho eu vim e juntei algumas ovelhas, avelhas, juntei algumas ovelhas e comecei a procriar elas. Pra gente ter uma geração de lã praticamente infinita, porque a gente pode precisar na árvore, né? Vai usar? Eu não sei. Igual. Mas então, ó, a gente vai precisar pegar essas lãs e você sabe quantas lãs vai precisar, mais ou menos? Acho que dois pés cada. Dois? Cada cor? Sim. Meu Deus do céu. Eu não sei, mais ou menos, eu não sei, não sei nem se vai, acho que um pés que dá. Toma. Vem, vamos pro trabalho. Pronto, mô, deu de pegar a lã? Uhum. Tá, vamos então fazer outra coisa que essa tesoura aqui tem utilidade ainda, ó. Não sei se você prova perceber, mas aquela árvore que você fez é muito gigante. Aquela árvore que você fez é muito gigante. Muito viado, é p... Então a gente vai ter que pegar muita folha. Então a gente tem bastante tesourinha aqui, vai dar, vai dar conta do recado. Só vamos dormir antes que tá ficando de noite ali, vamos esperar, porque a viagem já vem ser longa. Então pega a sua armadura, um machado e a tesoura que você já tem aí, tá bom. Você tem comida? Tem, não? Tem. Beleza, então. Eu vou ter que pegar mais lá no baú. Então vai arrumando seus itens aí que eu vou pegar comida aqui enquanto isso. Ô gente, ela foi lá, tem deu o telefone que tocou. Vamos trollar ela. Imagina ela não cair na trollagem? Não, você ia ficar bolado. Acho que é suficiente, né? Pronto, vamos ver. Entendi. Vem dormir? Vamos. Ah, sério? Ó, foi muito bem aqui tentado esse plano. Ó, porque eu tenho um frango no meu inventário. Eu vou dormir lá na farmiria do IPF hoje, tá bom? Enquanto as ovelhas estão crescendo aqui, ó. Porque se você olhar aqui, algumas delas estão com tinta já, mas não é todas. Na real, eu vou até pegar a lã de todas. Daí depois, enquanto vai crescendo, porque tem que esperar crescer a grama pra elas comer, a gente vai pegar a madeira de pinheiro que a gente precisa e as folhas, tá bom? Ó, eu consegui seis amarelas, três vermelhas, vinte e uma verde e vinte e quatro brancas. A parte boa que dá pra pintar depois. Tá, vem cá, amor. Eu vou te dar uma chance, ó. Pra qual lado você acha que fica a madeira de pinheiro? Pro lado branco, verde, vermelho ou pro lado amarelo? Uma chance, vai. Vinte. Errou a amarela. Ó, tamo chegando. Acho que pra... Ah, não, tem aqui já mesmo. Eu ia falar que pra cima da montanha tinha, mas tem que ir na nossa frente já. Por falar nisso, pode colocar sua armadura. Deixa eu explicar pro povo antes que eles perguntem já, né? Bom, pra quem não sabe, ela me ajuda no mapa desde o nosso mundinho 1. Então, como ela quase nunca entra aqui, só entra pra arrumar um baú, eu deixo ela usar os itens dela do nosso mundinho 1. Eu não uso os meus, mas ela pode usar os dela. Exemplo, dropa aí, sei lá, a bota pra eu mostrar pro pessoal. Alguém a conquista. Não tem problema. Olha os encantamentos da armadura da bota dela. Então, ela tem armaduras dos deuses, mas eu também tinha a minha, só que a minha era de couro, lá do nosso mundinho 1. Então, eu deixei ela continuar com os itens dela. Algum dia, quem sabe no futuro, eu posso voltar pra lá. Mas o nosso mundinho 1 tá 500 mil blocos daqui. Então, se algum dia eu achar que vale muito a pena, eu vou lá e busco os itens que eu consegui só na versão que dava antigamente. Hoje não dá. Então, caso alguém fique com dúvida sobre ela ter esses itens diferentes dela, é por causa que antes dela vir pra cá, eu deixei ela fazer o estoque de itens dela. Porque, como ela só entra aqui pra me ajudar, não tem porque ela fica, sei lá, usando itens de pedra igual eu tô usando. Enfim, ó. Tendo a conseguir pelo menos umas 5 saplings dessa árvore de pinheiro, e o resto vão pegando as madeiras, pode ser? Uhum. Ó, consegui uma sapling já, e você? Ó, eu consegui... Nenhuma. Bom, agora todo mundo já percebeu como o processo é mais ou menos. Então, eu até abriria uma segunda conta pra deixar de câmera, mas como eu tô com ela aqui, vai ficar muito lagado. Então, vou gravar de primeira pessoa. Então, o editor já sabe como que é. Agora é assim, olha. Timelapse, bora. Pronto. Terminamos de pegar um montão de folha. A gente desistiu de pegar sempre no meio do caminho, também ficou de noite, começou a ficar difícil porque eu esqueci de levar a armadura, só ela que levou, então ela teve que me proteger, basicamente. Enfim, ó, a gente conseguiu bastante coisa, né, amor? Uhum. A gente conseguiu tudo isso aqui de folha, então tem 7, 14, tem 20 packs de folha, muita folha. Aqui tem 15, mas finge que é 20 packs, galera. Enfim, a gente também conseguiu uma barra de ferro matando zumbi, uma batata, bem raro isso. Conseguiu um pouquinho de bola de neve que tá com ela e um pouquinho de neve normal. E 13 terras, porque ele explodiu, né? Não tem mais bola de neve, não sei o que aconteceu. Você havia planejado fazer árvore de Natal ali no meio daquela ilhazinha, né? Uhum. Então, você tem um mapa boa aí, por acaso, não tem? Tem. Qual que é o encantamento dela? Eficiência 4, durabilidade 3 e toque suave e remendo. Tá, então por hoje eu vou usar a sua pá do nosso mundinho 1, mas eu não vou mais fazer isso, não. É só nesse episódio mesmo que eu tô usando, porque é o episódio de Natal, nós temos que fazer os bagulhos. Então, por favor, amor, me empresta a sua pá. Ô, na moral, saudade do nosso mundinho 1, porque quando vinha participante era tudo dos itens dos bondos. Melhor, eu podia fazer inveja pra todo mundo. Daí chegava lá pra gravar Skyblock aqui com o Delete, falava, nossa, esses itens de ferro aí, ai, difícil, ia gravar com porque, ô, nossa, o cara me dando item de cor, sei lá o que, né? No meu mapa tem Protection 4, nessas coisas, né? Agora não tem a nada aqui, por isso que eu não chamo o pessoal mais. Vou esperar ter coisa pra começar a me esbanjar de novo. Ó, aqui já deu uma crescidinha na lã das ovelhas, eu vou colher, mas eu acho que mais tarde cresce mais de novo. Mas a parte boa que ele vai pegando um montão de cor aqui. Então faz o seguinte, irmão, vai lá, pega as folhas, pega as lãs que você quiser, pega um pouco de árvore que a gente pegou, e vai decidir onde você começar a fazer a árvore. Enquanto isso, eu vou pegar um pouco de terra lá pro outro canto pra gente começar a colocar chão ali, né? Porque não dá pra ser a areia ali onde vai ter árvore de Natal, né? Tá bom, então, ó, bora lá, hein? Trabalha em equipe, quero ver, hein? Por falar nisso, pessoal, tá muito difícil arrumar uma vara de pesca boa aqui. Então eu peguei a vara de pesca dela também, eu roubei a tudo. Ladrão! Vamos ver se eu consigo arrumar uma vara boa. Eu consegui arrumar duas varas de pesca, mas nenhuma ainda tá boa. Vamos ver, eu não sei se é porque é o bioma que eu fiz ali que não dá pra pescar coisa boa, não sei como funciona bem sobre pesca, mas é isso aí. Enfim, vamos lá. Ó, eu cheguei aqui nesse bioma de pântano que tem um pouco pra trás. Enfim, eu vou começar aqui a pegar um pouco de terra e... Mô, você acha que uns dois packs de terra dá? Três packs, dá? Dá. Beleza, nossa, olha, tem uma montanha louca ali. Três, eu acho que dá. Não sei, eu não sou boa de conta. Tá, eu vou pegar uns quatro, então. Vamos lá. Agora eu vou fazer tamilapse porque não vale a pena. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, olha a durabilidade da pá dela, vai descer depois. Tô chegando, mô. Cadê? Tá fazendo desmarcação aí já? Uhum. Ó, pronto. Espalhamos um pouco de terra aqui, né? Não deu pra tudo, mas também não precisa, porque essa parte que é um pouquinho de praia também fica bonitinho, né? A gente também não vai olhar todos os crento aqui do negócio, então vai ficar legal. Enfim, eu vou filmar daquele ângulo, a gente sempre vai olhar a árvore de casa, então não vai ficar mal, não. Enfim, vamos dar uma dormida e vamos começar a fazer uma timelapse, porque parece que alguém aí vai construir alguma coisa, né? Vem, amor. Tá lindo. Mais rápido, mais rápido. Tô com pressa, vem, vem, vem. Eu tô com ele. Tá bom, passou um tempão. Você tem câmera lenta, que fofo. Eu achei um pouco de terra lá no baú, na sala de baú, ó. Ah, pô, dá pra ver daqui, legal. Eu coloquei, eu também peguei um pouquinho de terra com grama aqui, em algum desses cantos, que eu acho que foi ali, olha. Eu coloquei ali pra espalhar mais rápido, e eu e a amor terminamos de fazer a marcação aqui da árvore pra garantir que não ia ter nada errado. Aqui é o meio. Nossa, vai ficar muito grande. Enfim, moço, você tá pronta pra começar? Tão. Tá bom, então, ó, boa sorte aí, bom trabalho aí, que Deus te elimine, porque eu vou ficar lá no canto só gravando. Quer dizer, tô te ajudando, tá? Eu não. Se precisar, ó, você chama, que eu vou estar lá na cozinha. Pronto, ó, agora eu vou ficar parado aqui certinho, ó. Já fiz, tem uma pessoa pra não ter esqueleto. E vou começar a gravar. Então, gente, agora vocês já sabem como que é, né? Então, time-lapse. Tá bom, passou um bom tempo aqui. A mozão tá terminando a árvore, ela fez aqui a estrutura que ela queria, deu uma leitoralizada nas folhas aqui, e foi uma boa meia hora de time-lapse, hein, mano? Ainda bem que o editor só acelera tudo e deixa bonitinho, porque senão tá aí, tinha vocês pra assistir, hein? Enfim, ó, ela tá ali toda lindona, a voz dela não tá assina agora porque ela tá com ventilador, e eu acredito que agora ela queira passar umas luzinhas de Natal aqui, umas coisas bem bonitas, enfim. Bom, vamos pra outro lugar pra gravar de outro canto e vamos ver como isso vai ficar, né? Deixa eu só descer aqui antes, né? E bora lá, então, vai! Time-lapse. Tá, 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 ó. No último vídeo, quem assistiu, lembra que a Paloma, por algum motivo, eu não entendo mesmo, ela encheu o baú de layer de neve, então a gente usou pra espalhar ali, e ela queria colocar um pouco de neve em cima das folhas, então eu falei que eu queria gravar isso, então vai, mô, pode espanar os bichos. Pronto, espanou os bonecos de neve, mô? Você vai se colocar só dois? Coloca mais! Bom, ela vai deixar os bonecos de neve aí andando um pouco pra eles espalharem neve aqui por baixo aqui da árvore, e se você pode estar se perguntando, por que você só não colocou um boneco de neve aqui? Por algum motivo, o bioma dali não coloca neve, então a gente tem que colocar manualmente, tá faltando aquele bloco ali, mô, depois você coloca. Enfim, a gente vai continuar aqui, e daí eu volto já com o bagulho praticamente finalizado pra vocês. Aqui é o MLG, galera, aqui, ó. Então é isso aí, gente, daqui a pouco eu volto. E ó, as ovelhas cresceram tudo aqui já, hein? Enfim, quando eu voltar agora, vai estar tudo pronto, então se preparem pra uma coisinha legal. E o Andrama tá segurando uma flor, que fofo. Isso aí, devolve a flor mesmo, aí eu sou o balcózinho. Pronto, finalmente terminamos. Olha, não vou nem mentir, não. A gente começou a gravar esse vídeo, era 6 da tarde, agora são 10 da noite. Eu não sei nem como essa louca quer ficar comigo até essa hora gravando. Haja vontade, hein? Bom, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Você gostou, mô? Eu gostei. Bom, então vamos ver o resultado. E a gente decorou quase tudo. A gente spawnou um montão de boneco de neve, deixou eles andarem, matou depois. Os creeper matou, explodiu. Foi difícil, gente, não vou mentir, não. Enfim, vou mostrar tudo pra vocês, e eu espero que vocês gostem. Bom, logo aqui de começo, a gente fez alguns desses... Qual que é o nome desse negócio aqui, amor? Eu não sei, tô dentro da casa. Aqueles doces lá coloridos? Eu não sei, mano. Tá, a gente fez esses alcaçuz aqui, né? Alcaçuz, não é? Acho que é alcaçuz. A gente espalhou neve aqui com os bonecos de neve, algumas a gente colocou na mão, fez um alcaçuz aqui, aí fez uma decoraçãozinha na nossa sala de baú. Eu gostei bastante. Ficou bem legal, mô, parabéns. A gente também deixou passar neve por tudo aqui. Aí em cima das árvores, não dá pra colocar boneco de neve, então a maioria a gente colocou na mão. A gente foi passando neve por tudo aqui, ficou bem legal. Vocês já vão ver a árvore? Calma, ninguém olha, ninguém olha, ninguém olha. Ó, a Paloma quis deixar dois bonecos de neve aqui, só que eles estão sem a cabeça deles, né? Que é aquela abóbora. Então pra quem quiser fazer isso também, é bem simples. Eu não tenho aqui? Tenho. Bom, quando o boneco de neve estiver normal, só você vem com a decoraçãozinha e... Daí pronto. Então daí ele fica assim, fofinho ele. Vamos ver o que ela fez em casa. O que você tá fazendo aí, louca? Tá, deixa eu ver como que ficou em casa aqui, que você fez tanto. Ó, você colocou um monte de matinha aqui de Natal, ficou legal, ficou legal. E que mais? Ó, nossa. Fez uma lareira, colocou as potinhas aqui pra colocar os presentes, botou o cacto aqui, eu gosto de cacto, sabia? Ficou legal, ficou legal, eu gostei. Boa, toca aí. Foi o toque aí mais demorado do mundo. Bom. É porque eu tô alagada, achei que não ia. Normal, normal. Tá pronta pra ver a árvore como que ficou? Não queima a cabeça aí não, louca. E ó, aqui fora... Nossa, o que que isso daqui? É a rena lá? Ficou bonito, eu gostei. Deixa eu ver aqui de cima como que ficou. Se deu o trabalho até de fazer uma rena, amor. Ficou legal, ficou legal, ó. Enfim, vamos ver finalmente a árvore de Natal? Ó, mas antes eu queria lembrar todo mundo que esse vídeo gastou muito tempo e eu não tô nem aí. Não precisa dar like, não precisa comentar, não precisa fazer nada nesse vídeo. A única ideia desse vídeo é literalmente trazer alguma coisa pra vocês no Natal e deixar todo mundo feliz. Então eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. E pra quem queria conhecer minha mozão que vocês ficam perguntando desde o nosso Mudinho 1, tá aí, conheceram ela, espero que tenham gostado dela. E também pra quem quer ser membro e não tem condições, não esquece de passar no Discord. E o editor vai ter colocado outro código exatamente agora na tela. E esse código eu vou escolher alguma pessoa que comentei de uma só. Então o primeiro é pra quem viu até o final. Porque eu também vou dar membro pra essa pessoa. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Então é isso aí, vamos ver a árvore de Natal. E vamos ver então. Nossa, ficou legal, ficou legal, eu gostei. Ficou muito bonita, ficou muito bonita mesmo. Eu amei. Ficou grande, mas ficou bonita, ficou bonita. Deixa eu ver, deixa eu ver uma pinta aqui. Ó, deixa eu vir aqui de lado pra mostrar melhor pra vocês, gente. É uma árvore de Natal muito bonita, a gente gastou bastante tempo, spawnou até boneco de neve pra passar neve nelas e ficou bem legal. Ó, eu acho que eu vou deixar até depois do ano novo isso daqui. Eu vou ver depois certinho o dia que tem que tirar, mas o quanto tempo eu puder deixar isso daqui, eu vou deixar, porque eu gostei, namorado mesmo, eu gostei mesmo. Mas, ô mô, antes de acabar esse vídeo, eu só queria te perguntar uma coisa. Quanto tempo tu acha que eu vou demorar pra tirar toda essa neve e essa decoração? Eu acho que tu vai jogar em cima dessa neve pro resto da vida, porque a gente não vai tirar. Olha, me conhece bem. Então é isso aí, eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo. É nóis, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Ano Novo, espero que vocês curtam muito com sua família ou com seus amigos. É nóis, falou e... Oba!